O meu Deus é poderoso, Ele pode tudo Ele faz mudo falar, e quem fala fica mudo Ele foi, Ele é, e pra sempre Ele será Ele estando no controle, ninguém pode impedir Como este Deus não há Ele estando no controle, o mar se abre Ele estando no controle, acalma a tempestade Ele estando no controle, para sol e lua Ele estando no controle, a vitória é sua Ele estando no controle, o fogo desce Ele estando no controle, milagre acontece Ele estando no controle, tudo fica assim É poder e maravilha, Ele está controlando Esse ambiente aqui Ele foi, Ele é E pra sempre Ele será Ele estando no controle, ninguém pode impedir Como este Deus não há Ele estando no controle, o mar se abre Ele estando no controle, acalma a tempestade Ele estando no controle, a vitória é sua Ele estando no controle, o fogo desce Ele estando no controle, milagre acontece Ele estando no controle, tudo fica assim É poder e maravilha, Ele está controlando Este ambiente aqui É poder e maravilha, Ele está controlando Este ambiente aqui É poder e maravilha, Ele está controlando